Atenção! Uma poderosa massa de apolar ingressa hoje no território brasileiro e vai derrubar as temperaturas em uma extensa área do Brasil. A massa de apolar já está avançando pelo território brasileiro. Quais regiões e estados serão afetados? Será que vai nevar no Brasil? Como fica o tempo no fim de semana? Neste vídeo eu vou te contar tudo sobre essa intensa e congelante onda de frio e sua movimentação que promete muito frio para o Brasil neste fim de semana. Quer saber tudo sobre essa nova onda de frio no Brasil? Então vem comigo! Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto já se inscreve no canal e deixe seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. O frio será intenso em diversos estados do Brasil a partir de hoje e eu vou trazer uma atualização sobre a movimentação dessa massa de apolar. Se você mora nas regiões afetadas por esse frio intenso e pode ajudar quem precisa já separar itens como cobertores e agasalhos para ajudar aqueles que precisam. Especialmente aqueles que moram na rua. Que se for possível doem agasalhos e cobertores para essas pessoas. É sempre bom fazer o bem sem olhar quem. E tem também os animaizinhos que vivem na rua. Vamos tentar ajudar esses bichinhos também. Neste vídeo eu vou responder algumas perguntas sobre a massa de apolar que está avançando pelo Brasil. E já comenta aqui embaixo como tá o tempo aí na sua cidade agora. Tá chovendo? Tá fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. Qual será a área de influência desta mega massa de apolar? E quais regiões e estados serão afetados? Será que vai nevar no Brasil? Será que vai ter geada? Para você ficar sabendo você precisa assistir esse vídeo até o final. Uma intensa massa de apolar já avança pelo Brasil trazendo frio para todo o centro-sul do país. As temperaturas já começaram a cair entre o leste e sul e Serra do Rio Grande do Sul, região Serrana de Santa Catarina e do Paraná, interior de São Paulo, sudoeste de Mato Grosso e centro-norte do Mato Grosso do Sul. E vai fazer muito frio mesmo. Então já prepare o seu cobertor, seu agasalho para se proteger e o chocolate quente que o friozinho tá chegando. Um fato que chama atenção sobre esta massa de apolar é que ela vai chegar até a região norte do Brasil, diminuindo as temperaturas no sul de Rondônia e do Acre e no sudoeste do Amazonas. Uma nova frente fria avança sobre o sul do Brasil nesta sexta-feira dia 10 e vem trazendo uma forte onda de frio. A passagem desta frente fria sobre o sul vai trazer recordes de frio para essa época do ano e em diversas cidades do sul, sudeste e centro-oeste do país. Essa frente fria aumenta as áreas de estabilidade que já estão espalhadas sobre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e também em parte do Amazonas. No decorrer do final de semana esses estados vão sentir o aumento da chuva que pode cair forte em vários locais. As capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Cuiabá, Porto Velho e Rio Branco podem ter momentos de chuva moderada forte no decorrer deste final de semana. Atenção para a chegada da onda de frio. Uma forte massa de ar frio de origem polar vem junto com essa frente fria e caracteriza mais uma onda de frio no ano de 2022. 2022 a se espalhar sobre o Brasil. Essa onda de frio será mais forte do que a da segunda quinzena de maio em algumas áreas do país. Desta vez o ar frio polar intenso não vai conseguir chegar até a região do Distrito Federal ou ao Tocantins como ocorreu em maio, mas vai chegar um friozinho nesses estados. No período de passagem dessa onda de frio, o frio mais intenso ser observado sobre a região sul do Brasil, onde os efeitos dessa massa de ar polar serão mais fortes do que aqueles observados em meados de maio. E quando vai começar a esfriar? Os primeiros efeitos dessa nova onda de frio começam a ser sentidos já no decorrer da noite desta sexta-feira nos estados da região sul e também no Mato Grosso do Sul. Essas áreas já vão sentir um declínio acentuado da temperatura ao longo do dia. Então, se você mora nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, já deve estar fazendo frio por aí. Mas é no decorrer do sábado, dia 11 de junho, que o frio intenso vai se espalhar sobre o centro-sul do país. Esta onda de frio atua com muita força no domingo, dia 12, e também na segunda-feira, dia 13, e na terça-feira, dia 14 de junho. Na quarta-feira, dia 15, o ar polar se afasta e as temperaturas voltam a subir rapidamente. Será que vai ter geada desta vez? Vai sim. Além de temperaturas bastante baixas, que vão ficar abaixo de zero nos estados da região sul, essa onda de frio também vai causar geada em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul e sul de Minas Gerais. Os três estados da região sul vão ter geada de forma ampla e poderá ser moderada forte em várias regiões nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho. No sul do estado de São Paulo, há condições para a geada nos dias 12, 13 e 14 de junho de 2022. A geada deve ocorrer com fraca e moderada intensidade. No sul de Mato Grosso do Sul, condições para a geada no domingo, dia 12 de junho. A geada deve ocorrer com fraca e moderada intensidade também nessa região. No sul de Minas Gerais, nas áreas mais altas da Serra, da Mantequeira, Mantequeira, há condições também para a geada nos dias 13 e 14 e talvez no dia 15 de junho. A geada deve ocorrer com fraca e moderada intensidade. Vai ter temperaturas negativas? Vai sim! Essa forte onda de frio que passa sobre o Brasil nos próximos dias tem potencial para provocar temperaturas abaixo de zero nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. É possível que cidades mais altas da Serra da Mantequeira, como Campos do Jordão em São Paulo, Maria da Fé em Minas Gerais e Monte Verde também em Minas, registrem temperaturas negativas. Uma outra pergunta é, vai nevar no Brasil desta vez? Apesar do frio intenso esperado para os próximos dias sobre o sul do Brasil, até o momento não há umidade suficiente para que haja a formação de nuvens de neve no sul do Brasil. Por enquanto, a ocorrência do fenômeno não está sendo considerada. Pela previsão do tempo, não vai ter neve desta vez. Atenção para recordes de frio em capitais. A previsão indica que as três capitais da região sul do Brasil registrem os novos recordes de menor temperatura para o ano de 2022 durante a passagem desta nova onda de frio sobre o país. Também a possibilidade de novo recorde de frio em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Para as outras capitais do Sudeste e do Centro-Oeste, embora ocorra uma queda de temperatura acentuada, não há previsão de que o frio supere as marcas observadas na onda de frio de meados de maio de 2022. E na região Norte, em alguns estados como Acre e Rondônia deve chegar um friozinho, mas bem tímido. Nada que chame a atenção. Então, você pode esperar muito frio a partir de hoje. E, resumindo, quais estados serão afetados por essa nova onda de frio? Estados da região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, região Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. E no Norte, destaque para Rondônia e Acre, que vão ter temperatura abaixo da média para esta época do ano. E aí, pessoal, não se esqueça de ajudar quem precisa, moradores de rua, pessoas que não têm agasalhos e cobertores, até os animaizinhos que vivem na rua. Vamos tentar ajudar esses bichinhos também. Bem, nesse vídeo você viu como fica o tempo no Brasil nos próximos dias, nesse final de semana. E agora eu quero saber como está o tempo aí na sua cidade agora. Está chovendo? Está fazendo frio? Comenta o nome da sua cidade e a condição climática nesse momento. A sua opinião é sempre muito importante. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu quero indicar a minha loja virtual. Lá você vai encontrar produtos de ótima qualidade com preços incríveis. Então, se você vai comprar um celular, uma geladeira, uma televisão ou qualquer outra coisa, dá uma olhada em nossa loja virtual. Eu tenho certeza que você vai encontrar o produto que você precisa com o melhor preço do mercado. O link você encontra no comentário fixado aqui embaixo. E agora chegou a hora de você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Sabe aquele grupo que ninguém posta nada há muito tempo? Então, pega o link desse vídeo e posta lá. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau!